MOTUM BACHÉ Salve! Salve, Dona Rosa Caveira! Aroie! Cálice encantado de mistérios transbordou Rosa caveira mais bela no jardim de Atotou Moça que caminha na Calunga, por onde passa irradia sua luz Sabedoria do sagrado feminino, senhora do meu destino Aquela que me conduz ao seu redor Rosas florescem então no jardim do campo santo enquanto faz sua oração Cálice encantado de mistérios transbordou Rosa caveira mais bela no jardim de Atotou Senhora agradeço todo dia, por me livrar da magia de quem me deseja a dor Em suas mãos traz o sentido da vida Na caveira morre intriga, na rosa renasce o amor Cálice encantado de mistérios transbordou Cálice encantado de mistérios transbordou Rosa caveira mais bela no jardim de Atotou Moça que caminha na Calunga, por onde passa irradia sua luz Sabedoria do sagrado feminino, senhora do meu destino Aquela que me conduz ao seu redor Rosas florescem então no jardim do campo santo enquanto faz sua oração Cálice encantado de mistérios transbordou Rosa caveira mais bela no jardim de Atotou Laroyê, pombogira mojo vá Saravada na rosa caveira